Cláudio, como é que foi convencer seu irmão Rogério, se tornar o presidente do Paulista e como é que foi essa decisão dele? Ele chegou a conversar com você, procurou conselhos, como é que foi isso tudo? Para eu convencer, não tive que ser o irmão mais velho, né? Uma decisão que ele também tomou bastante vagar, mas pelo fato de gostar realmente muito do Paulista, ser conselheiro há provavelmente umas duas décadas, né? Ele é conselheiro nosso e era preciso, é preciso que seja conselheiro para poder exercer o mandato como presidente. Ele está ciente de todas as dificuldades, mas conta com a ajuda de todos para tentar, enfim, tentar fazer com que nós consigamos manter nossa sobrevivência e melhorando cada vez mais. Agora, como é que a família elevada está nas posições mais importantes do clube agora, na presidência do clube e também na presidência do conselho? É interessante, né? A família elevada é uma família de italianos, que veio em 1888 para Jundiaí. Nós temos aí 131 anos de Jundiaí. E o Paulista sempre esteve nas nossas predileções, né? O meu pai, que era falecido, é dono do escritório de contabilidade, tinha três cadeiras cativas. Isso há 60 anos atrás, né? E eu mantive essas três cadeiras cativas. Ou seja, a família sempre foi ligada ao Paulista e sempre será, com toda certeza, pelo próximo centenário. Paulo, e se algum dia vai conseguir sobreviver pelas próprias pernas e não depender de parcerias? Eu acho difícil nesse momento. Eu acho muito importante que nesse momento nós tenhamos as parcerias. Essa é uma realidade que não é apenas nossa, é uma realidade dos clubes brasileiros pequenos, né? De maneira geral. Porque se você tirar os clubes de grande torcida, de grande apelo popular, todos os demais dependem de ajudas externas para sobreviver. Então, hoje, eu acho muito difícil. Mas espero que, com o tempo, pelo menos minimize essa dependência de parcerias externas. Muitos dos assuntos reclamam que o Paulista ainda não é um clube, vamos dizer assim, aberto. Mas quem quiser ajudar o Paulista, como é que pode fazer? Como é que pode ajudar com ideias, soluções, ou até trazer dinheiro? Como é que é o procedimento, quem quiser ser associado ao clube hoje? Eu vi que você falou agora de gente ser associado. Eu acho importante que nós tenhamos... Sim, eu acho que você está certo. Eu acho que nós precisamos ter uma atitude de marketing mais agressiva. Agressiva no bom sentido, no sentido... Falta um pouco de abraçar a comunidade, o Paulista? Abraçar mais hoje? Isso, isso. Por muito tempo, o Paulista foi muito ligado à comunidade. E isso se perdeu com o tempo. Por questões que nós levaríamos aqui dias para entendermos, até do ponto de vista sociológico. Mas o Paulista, apesar de tudo, continua sendo o único dinheiro assim. O único time que, em termos de futebol profissional, pode elevar, ou mais do que elevar, mostrar Jundiaí no mapa do futebol. Eu acho que sim. Eu acho que nós devemos, na medida do possível, procurarmos uma proximidade cada vez maior, não só com a torcida, mas com a sociedade Jundiaíse de maneira geral. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.